Cláudio, 23 anos de custo, nunca dá a direção, que sempre fala o nome do lugar? Mano, a gente tá em cima do bagulho, é só olhar. Mas eu não vejo... Exatamente, cara, mas às vezes demora a renderizar. Bom, eu vou cair aqui no... Não vai dar pra eu cair no mercado. Eu vou pegar um carro de polícia aqui logo. Pô, pega aí, pega aí. Tá prendendo no mato aqui, tá caindo um cara junto. Eu vou cair no mato também. Ó, eu vou pegar o carro de polícia aqui e a gente já vai no governador logo, que tal? Bora, bora. Tá, eu vou correr pro mercado por fora, pelo mato, Cláudio. Se alguém vier de cima sou eu. Eu tô indo com você também, velho. Eu tô no meio da rua aqui, principal. Cuidado. Cuidado que caiu gente. Tá aqui aí, eu tô atrás de você, eu tô atrás de você. Quem, tu? Vem. É. Achou mais aqui. Eu tô na estrada. Tu tá na estrada, eu tô no meio da rua. Tô na estrada no meio do nada, tô perdido. Isso sim. Caraca, meu, ele tá com sono. Ih, rapaz, não é você não? Sou eu sim, Caio. Sou eu sim, Caio. Caralho, que moleque doente. Ih, rapaz, não é você não? Ô, Caio, Claudio, eu tô no posto atrás do mercado. Mano, ele tá com sono. Eu tô vendo ali, ó. Eu tô vendo lá. Tá me vendo aqui no final da rua? Quem tá indo aí pros prédios? O cara indo pros prédios. No posto. Tô vendo nada. Posto de gasolina. Ô, eu! Bora, Caio, bora lutar aqui. Não grita nem vocês. Eu tô fora do mercado. Eu tava muito, eu tava muito. Caralho, tem um maluco aqui, ó. Eu sou eu, eu sou eu, cara. Porra, cara, tô falando 27 anos que sou eu, caralho. Não apareceu o nome. Eu vou gravar uma R15 aqui. Cadê aonde? Ah, não peguei, eu não peguei ela. Não sei por quê. Porra, três patetas? Bora logo lá. Cadê você, Didi? Eu tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Vamos, Igor. Tá aqui aonde, Didi? Ó, eu tô numa estrada, eu tô vendo a flechinha de vocês. Tá, então eu espero, Didi. Ó, vocês tão NW de mim. Tô posto. Tô me no posto. Cadê, Caio? Vocês tão NW de mim. Eu tô o quê? Ah, daí? Então você tá SE pra gente. Vem NW, Igor, tu vai me ver. Não, porra. Se você tá vindo pra gente, NW, a gente tem que ir pra você SE. Mas é que eu tô meio longe. Não, eu tô vindo pra vocês SE. Entrei, entrei. Ah, tá. Então vamos, NW. Todo mundo aí? Todo mundo aí? Eu tô mutado de novo. Eu sou muito burro, porra. É pra NW ou não? Eu tô mutado aonde, Diop? Na minha live, eu tô mutado. Peraí, 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 Claudio, peraí, peraí. WSW, hein, WSW. Eu tô no posto. O DIGI tá lá atrás, volta. O DIGI tá lá atrás. Volta, Doctor, volta. E vambora logo pra casa do governador. Tá vendo? Porra, saudade de geografia, hein? Bora, Doctor, bora. Fala direção, fala direção. H3. H3W. H2. Ah, não, Peter. Vai, vai, vai. Só dá, vai, só dá. Deixa eu demorar um tempinho pra ir lá. Vou aproveitar com o meu pizza. Demora pra chegar lá? Demora... Deve demorar um minuto. Mais. Moleque, meu olho tá custando muito, mano. Ovo, chichich. A próxima é o C.P. Lá, tá aqui. Tô bem entrando aqui. Caralho. Caiu. Não é você, não! Caralho, eu tô morrendo de pistola, mané. Eu pedi pra você recalcado. Já vou buscar umas cocas lá e já voto. Beleza, galera? É nóis. Rápido. Vamos jogar, Didi? Vamos, vamos. Vamos deixar no vácuo, Didi? Vai, vai. Ué. É uma deliça. Pombas. 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 Tem uma mochila e valeu, mané. Tá pro reto. Caraca, o barulho do carro aqui do jogo tá tão alto que eu nem tô ouvindo. Não. Eu acho que ninguém tá falando nada, não, mano. Tá tão alto que nem tá ouvindo? Eu sei. Caraca, que risada foi essa, Caio? Porra, toda hora que eu rio, vocês fuliputarem. Não, mas essa foi diferenciada. Quem tá gemendo aí? Que caralho. Que viagem. Cara, como assim ninguém nunca vê na casa do governador? Muito longe. Pra ir, tem que ter carro. E é bem raro, é, na estrelar. Carro de trap. Da mesma forma que é bem raro o gás fechar lá. Eu nunca vi realmente o gás fechar pra aquele lado lá. Não, já vi, já. Vi uma vez só. É que você já joga essa porta do jogo o dia inteiro, né, Dom? Pra não ver também. Pé, mano. Acerto. Aí, Caio, ele falou que não ia comprar esse jogo não, porque senão ele ia ter tempo de fazer os dois vídeos dele por dia. Não, não, que viadinho. Recebemos. A primeira vez que eu ganhei foi por aqui, foi no C3, eu acho. É, tô aí, desculpe. Tá no segundo estilo. A gente tá chegando então. Ah, foda-se. Dessa vez fechou por aqui, deixa eu falar. O estilo de sobra lá, moleque. Se não tiver ninguém lá, né? É perto do enemy aí, vê. Ah, já saiu alguém ali pra pegar os combustíveis. Ah, já saiu. Vou pegar os combustíveis. Ah, não. Pra chamar calma. Ah, não, você não vai querer mais. Não, eu quero o R15, me sinto mais. A gente tem um time de cinco, só que... Eu acho que só o Claudio e o Didi sabem atirar, eu sei mais ou menos. É, eu não faço a mínima ideia. Também sei muito bem, não. Exatamente. Por isso que a gente morreu, pô. É, não. Não vale a pena a gente ficar parando num lugar. Eu atirando no cara, o bagulho, tipo, porra. Não podi-me. Tem que... A mira tem que ir na cabeça sempre. Caralho. Se for na barriga, já não dá. Achei medkit pra caralho. Dois, na verdade. Medpinto. Deu quanto aí, Igor? Medida é quanto? 32. Ah, um print pro ser calcado. Tá tranquilo, tá favorável. Não, não, mané. Não tem sangue suficiente no corpo pra deixar essa porra dura. Caralho, velho. Eu tô recarregando o binóculo. Não, não sei. Não, não sei. Dá uma olhada aqui. Eu fico excitado de smile. É. É, normal. Olha aqui, Didi, Didi, Didi. Que, cara? Caralho. Eu tô recarregando o meu binóculo. Ah, não, 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 não. Pão de batata. Caralho, cara. Foda-se, caralho. Caralho, que escroto. Escroto é meu pau pra trás. Acho não, acho legal até. Aff, mano, nem uma casinha, ninguém achou. Não tem uma R15 não, viado? Deve tá lá embaixo. Ô, Igor, tem uma R15 aqui, ó. Chega aí. Alguém achou uma mochila? Eu dou bala aqui. Eu achei uma só. Cheguei. Peraí, eu te dou bala, eu te dou bala. O jogo começou a lagar. Tem uma... Não, tem não. Aqui, Mickey, o lugar é paranormal. Do além, do além. Todo mundo tá com a R15? Sim. Eu estou. Caralho, foi gostoso. Todo mundo tá com 12? Eu preciso de uma mochila. Eu não tenho 12 não. Eu tô com 12. Uma 12. Tá, não tenho espaço para 12 não, só tenho duas. Duas 12 aqui embaixo. Ô, Igor, você foi no lugar lá embaixo e tinha uma R15 aqui. Onde? Peguei. Aqui embaixo? Lá embaixo. Bem rápido, antes que peguem suas carros. Lígia, passaram por aqui, mano. Não, tranquilo. Os carros. Ah, não, o Igor pegou a gasolina, né? Pode crer. Aqui embaixo eu não vi não, nem sabia que existia esse lugar aqui. Lá embaixo não tem nada. Tem umas 12 no chão. Tem três dozes. Tem três dozes. É, só que não tem munição. Eu peguei. Ô, Didi, é... Eu também peguei. É que não tem espaço. Pega a bala aí. Não, é pro Igor. Bom, eu tô tranquilo, favorável, só não tenho colete. Lá embaixo, onde tá os carros. Tô esperando no carro já. 10 vezes em 10 segundos. Vambora? Ah, tá safe aqui. Não, a gente tá safe. Estamos safe, estamos safe. Caralho, como assim a gente tá safe, ninguém veio aqui fazer loot. Ó, vem aqui, vem aqui, Igor. Me segue, me segue. Me fecha depois, pô. E a galera nunca cai aqui pra cima. Cadê o doctor? Tô ali embaixo. Tô aqui sentadinho no carro esperando vocês. Ó, entra aqui, vai ali reto. Não, não, Caio. Ele tem bala. Tá, beleza. Pode sair do carro, a gente vai ficar um tempo aqui. Aham, vai ficar um tempo aqui, eu acho. Vamos bem. Eu tô todo bugado. Vou entrar na casinha aqui dos cachorros pra dar uma cagada desde a volta. Eu nunca fui pro A1. Ou A alguma coisa. Também não. Ó, se vocês olharem o mapa... Olha o maluco andando no céu ali. O que é que ele andando no céu? Pô, olha ali no A9. Caralho, a série A1, quem é esse aqui? Não, exatamente, é isso que eu tô perguntando, Claudio. O que será que tem ali? Caralho, o Sergi tá no céu pra mim? Olha no A9. Caralho! Porra, é essa? O Sergi tá andando onde? Fora da casa, cara. Caralho, você tá no céu pra mim. Nunca fui lá. A gente tem que ir lá, mano. Caio, tu tá em cima do carro? Não. Caralho. Eu buguei, eu travei. Então, deu ruim. Eu sei que o melhor spawn de coisas é aqui, Claudio. Não é lá embaixo, não. Mas a gente podia ir lá, é só pra ver. Vocês? Vamos. Onde vocês estão? O Sergi tá no céu. Eu tô em cima da casa. Você quer ficar aqui ainda, né? Em cima da casa? Nossa, eu nem peguei capacete. Não vou andar de cima. Eu não vejo vocês. Cara, eu não achei nada aqui, mano. Caralho, eu sou muito fudido. Você tá no céu pra mim, Sergi. É, eu travei. O Caio tá aqui travado, mandando o Michael Jackson em cima do carro. Preciso demais aqui. Oxe. Preciso só de uma mochila, cara. Tudo que eu quero é uma mochila. E eu não consigo achar uma mochila. Cadê vocês? Eu não consigo. Ô, Caio, a gente tá bugado, pelo jeito, cara. Lá no porão tem. Ih, rapaz. Eu tô emplaixando eles, eu só vejo você bugado em cima do carro. Alguém atira. Ou não? Não, 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 não. Eu vi uma seta aqui. Eu tô vendo uma seta. O Caio desbugou. O Caio desbugou. É você, Sergi? Nossa, mano, tem um capacete por aqui. E eu também fiquei fugido sem capacete. E eu acho que é tu, Sergi. Acho que a seta era tu no céu mesmo. Nossa, mano, a gente tava muito melhor antes. Tem mais gente agora. Mas só por isso a gente vai ganhar nessa. Porra, é isso aí, caralho. Eu não vou não, que eu não vejo ninguém. Eu também não. Mano, eu só quero. Eu só quero em todas, mané. Caralho. Não, agora não foi culpa do... É sempre culpa do computador. Só que dessa vez não foi culpa do computador, não. Eu tô vendo o carro, cara. Sou eu. Cara, o que tem uma flecha tão longe, mano? É o Sergi que tá no céu. É, eu acho que é o Sergi. É o Sergi. Eu tô andando pra frente ou eu tô parado? Não, você tá no céu. Eu ando. Não, tu tá muito longe em cima de uma árvore pra mim. Isso. Mas eu tô andando pra frente e pra trás? Não, eu tô só andando. Não, eu tô dançando o Michael Jackson. Ah, o cara ficou dançando o Michael Jackson pra mim por um tempo. Caralho, o Sergi é bolado. O Sergi é bolado nesse jogo. Tem árvore, ele sobe. Mas eu tô vendo os caras morrer, olha lá. O cara acabou de morrer pro gás. Exatamente, agora um morreu por uma pistola. 30. Quem que ele que tá ali embaixo? Deve ser na rola, porque eu tô aqui em cima. Nossa, tem dois na árvore ali, mano. Pô, tem dois bugados. Puta que pariu. Tô na frente do... Eu e o Caio tomamos bugados. Dois macacão. Pô, tá bugado acho que tudo, porque tá diminuindo os player aí sem aparecer que morreu. Não, tá não. Aqui tá aparecendo que morreu. É, pra mim tá zil. É, pra mim tá zil. Que nego morreu. Agora sim, mas antes não. Tinha 32 e foi pra 30 do lado. Ó, eu tô no carro da polícia. Quem tá aqui comigo? Aí, viu? Ó, 28. Agora 27. Eu vou descer. Não morrer agora. Ué, o cara quitou, né, Claudio? Tô aqui no carro da polícia. Eu tô no carro da polícia, mas sou eu que tô dirigindo. Eu tô te vendo, tô te vendo. Eu tô atrás de você, né? Eu tô dirigindo o carro da polícia. Mas eu não consigo entrar. Eu vou te dar um soco, eu vou te dar um soco. Caralho, sobrenatural o bagulho. Tem que chamar o SEMI. Caralho. Eu tô dirigindo o carro, viado. Mano, o Caio tá aqui, mano. Fudeu, o Caio tá aqui. Eu tô aqui, ó. Pulei. Peraí, dá pra eu entrar no carro. Dei soco, eu te dei soco. Tô te dando soco. Tô sentindo nada. Eles entraram no carro que eu peguei, ô, louco. Tô dirigindo aqui o carro fora da mansão. Caralho, tem um carro aqui parado, é. Tem um carro aqui que eu não consigo entrar. É, nesse que eu tô na frente. É o da frente da casa? É. Foi o que eu peguei. Então a gente tá bugado, só que estamos em realidades paralelas. Aqui, o mamadeus aqui. Olha, irmão. O Sérgio saiu. Nossa, não sei que tinha alguém aí. Caralho, Sérgio tá dançando. Olha isso aqui. Ai, quem puder vir aqui na frente da casa, vem aqui, mano. Na moral. Tá todo mundo aqui, mano. Tá todo mundo aqui. Ninguém tá se vendo. Eu tô tomando um tiro. Fui eu que te dei tiro. Ah, vai tomar no seu cu. Eu dei tiro no Sérgio. Pegou o tiro nele. A gente tá no mesmo... A gente não tá safe, a gente não tá safe, galera. A gente tá na realidade paralela. Caralho, que risada. Ai, o Sérgio entrou no carro. É, entrou no carro de novo. Caralho pra vocês, eu sou um espírito. Eu consigo ver vocês. Ah, porra. Me parei, morri. O Igor te matou. Vai tomar no cu, Igor. Cara, você tava bugando o bagulho aqui, cara. Não tava bugando o bagulho merda nenhuma. Eu ia ficar vivendo e ia ganhar o jogo pra vocês. Agora vocês vão morrer. Vocês vão sair daí e vão morrer. Porra, você tava parado aqui. Eu te dei um tiro. Eu não tava parado. Não entrou no carro, não. Claro que você tava parado. Eu tô falando que você tava parado. Pra você, eu tava parado. Mas quando eu peguei o carro, vocês não conseguiram entrar. Não, o Igor entrou no carro. Eu vou dar um tiro na cabeça. Não, agora, agora. Mas eu tô te bugado, pô. Ah, pera aí. Vamos ver se tá bugado. Se tá parado aqui, eu vou te dar um tiro. Não, 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 não. Não, tomei. Ah, tomei. Caralho. É verdade. É realidade paralela. Tomô, né? Tomô, né? Tomô, né? Você me matou através de uma parede paralela realidal. Não entendi nada. Não bugou só pra nós, não, moleque. Bugou pra geral. Ah, dislike. Vamos ficar aqui parado, então. Ué. Caralho. Vamos pra S. Vamos pra S. Todo mundo vai a pé pra S. Viu o Igor. Viu o Igor. Por que tu me matou, cara? Eu não quis fazer nada. Por que tu me matou, cara? Eu queria ver se era você mesmo. Porra, cara. Óbvio que era ele, caralho. Exatamente. Óbvio que era eu. Por que esse corno me matou? Jumento. Cavalo branco aí. Para sair e entrar de novo, porra. Puba, Serginho. Você tava em dois.